Jeff, versão da família Silva, mestre, sobre questões da China para controle do preço de minério. Qual o impacto nas empresas que estão correlacionadas ao preço de minério? Impacto negativo se a China meteu o BD tentando reduzir o preço do minério para reduzir o inflacionamento da empresa. A gente viu a queda dessa semana do preço do minério, claramente afetou negativamente. Gerdau, Vale e por aí vai. Então é diretamente correlacionado. Quando eu tenho produção de minério de ferro, eu basicamente tenho um custo fixo, certo? No curto prazo, pelo menos, quando eu não estou pensando em reinvestimento em maquinário, mas quando eu estou pensando no uso do maquinário que eu já tenho, pagando a mão de obra que eu já tenho, eu tenho basicamente um custo fixo de minerar aquela mina de minério de ferro. O que melhora ou piora o meu resultado é o preço do que eu estou vendendo, o preço do minério. Quando eu baixo esse preço versus o que estava um pouquinho atrás, eu afeto negativamente a operação. Quando eu aumento esse preço versus o que estava um pouquinho atrás, eu afeto positivamente a operação. Por quê? Porque aqui embaixo o meu custo é basicamente fixo quando eu penso no curto prazo. Se eu levar a longo prazo, eu tenho questões como renovação de material, eu tenho que levar em consideração o câmbio e por aí vai, de quem eu compro meus bens de capital e por aí vai. Mas no curto prazo, custo fixo e o que oscila é o preço do que eu vendo lá na ponta. Então, negativamente, a correlação é direta, praticamente um, entre preço do minério. Às vezes tem um delta de demora, porque a galera fica, não, vai voltar? Ou não, vai cair? Mas o preço, a correlação no médio e longo prazo, entre preço de minério e preço dos ativos de mineradoras, é basicamente um. Ou seja, basicamente perfeito, sobe minério, sobe mineradoras, desce minério, desce mineradoras, da produção. Aí quem depende da compra do minério para produzir bens no final, aí a relação é um pouquinho mais complexa.